Olha aí o apito final do árbitro. Fim de jogo por aqui. Um desempenho... Passe sensacional, olha a jogada saindo. Pote! Vamos! Gol, 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 gol! E ele continua 100%, caiu mais uma finalização, mais um gol. Tem dia que dá tudo certo, Tiagão. E olha, com esse nível de confiança, é difícil dizer que...